E acho que está feita a apresentação, porque de nós três, ou de nós dez, porque estão presentes os sete jurados, que manifestarão, se assim o desejarem, ao final destas exposições, a sua opinião, de nós todos, o único que precisaria apresentar sou eu. Por isso, dito Roberto Campos e dito Luiz Carlos Prestes, não é preciso dizer mais coisa alguma. A minha presença se explica por uma única razão, um velho advogado criminal, fazendo agora 48 anos de exercício profissional, ex-deputado pelo Estado da Guanabara, cassado em 1969, em 1979 nomeado o juiz da terceira Câmara Criminal do Tribunal Criminal de Alçada deste Estado e aposentado no ano passado, por força de dispositivo constitucional, que impede que quem tem mais de 70 anos continue a prestar serviços oficiais ao governo. Então, era preciso a minha apresentação, farei depois a apresentação dos senhores jurados e vamos passar a explicar, principalmente para os senhores, como decorrerá o programa. Anotando que é inacreditável, seria inacreditável há um ano atrás que esse programa pudesse ser realizado em qualquer televisão do país. Luiz Carlos Prestes e Roberto Campos falando sobre esses temas. Há um ano atrás, não seria possível. Hoje, dá-se esse milagre com o milagre da nova república, dá-se este. Aqui os senhores vão assistir. Não só o fato, como o fato de que tudo isto se passa numa televisão oficial. No programa, os oradores, os expositores, os debatedores, palavra que não está no dicionário, mas que está absolutamente certa, debatedor é aquele que debate, terão, terão, neste programa, pelo menos, 12 minutos, cada um, por três vezes. 12 minutos, alternadamente. Primeiro, falará o ex-senador Luiz Carlos Prestes, durante 12 minutos. Depois, durante 12 minutos, o senador Roberto Campos. Depois, novamente 12, novamente 12, 12, 12. E, ao final, para arremate, para as conclusões de suas exposições, cada um terá seis minutos. Depois disso, os jurados, neste caso, não serão chamados a fazer um julgamento, se votam no comunismo ou se votam no capitalismo. Não, mas serão convidados, se assim o desejarem, a manifestar a sua opinião sobre os temas expostos. Dito isto, vamos iniciar, dando a palavra ao eminente cidadão Luiz Carlos Prestes. Senhor presidente, senhor senador Roberto Campos, aos jurados e aos senhores telespectadores, eu fui surpreendido com a orientação dessa reunião e de um debate entre socialismo e capitalismo. Solicitei da TV educativa uma informação sobre o que seria essa sessão, essa reunião, porque não pretendia, de forma alguma, defender uma tese, uma opinião, com a ilusão de conseguir, do senhor senador Roberto Campos, que ele mudasse de opinião, seria uma ingenuidade de minha parte, de maneira que, tanto quanto surpreendido. naturalmente, não vou propriamente fazer a defesa do socialismo. O socialismo me preocupa a mim, aqui no Brasil. Para defender o socialismo, eu teria que defender as sociedades socialistas já existentes hoje no mundo. não só na União Soviética, países europeus, asiáticos, inclusive na América Latina. Isso a mim seria muito agradável. Mas, penso que o melhor e o mais acertado para um programa de televisão é mostrar o que é o capitalismo aqui no Brasil. Eu fui educado, ou melhor, nascido no Rio Grande do Sul, eu fui educado no Rio de Janeiro. E, confesso, que jamais vi tanta miséria nessa capital. Não são somente os assaltos. É a fóbia hoje. Famílias inteiras dormindo nas calçadas. O grau de miséria atingido hoje em nosso país, depois desses 21 anos de ditadura e de tirania, é, para todos nós, terrivelmente doloroso. Hoje, existem em nosso país nunca menos de 30 milhões de seres humanos que não comem o indispensável para sobreviver. Essa é a primeira constatação. Ainda agora, após a eleição do senhor Tancredo Neves, a grande imprensa, todos os meios de comunicação afirmaram, com grandes manchetes, que reconquistamos a democracia, que o militarismo havia desaparecido do Brasil. Vivemos agora numa nova república. Nesse sentido, eu tenho a mesma opinião do senador Roberto Campos no seu artigo do domingo último, que ele conclui com uma frase que por mim já havia sido pronunciada de outra maneira, de outra forma. Que havia, não é hoje no Brasil, nada mais parecido com a república velha do que a república nova, ou a nova república. No estado de São Paulo, e no Globo de domingo. Eu, quando soube do aumento de salário mínimo no primeiro de maio, é que verifiquei que a república nova já nascer é velha. É evidente para todos os brasileiros, é sabido, que o salário mínimo é a base de toda a escala salarial. 2, 3, 5, 10, 15, 20 salários mínimos. Mas a grande massa recebe o salário mínimo ou menos que o salário mínimo. 166 mil cruzeiros até 1º de maio. uma defasagem de mais de 65%. Segundo o Diezes, 65,9% em relação ao salário mínimo de 1940. E um líder operário durante a campanha eleitoral do senhor Tancredo Neves perguntava-lhe como terminar com essa defasagem, se ele seria capaz, se ele faria, acabaria com isso. Palavras do senhor Tancredo Neves respondendo, ah, mas para terminar a defasagem, o salário mínimo agora devia passar a 800 mil cruzeiros. E isso os patrões não podem pagar. Mas, o decreto do senhor Sarney elevou o salário mínimo para 334%. Não, já não digo 800, mas nem 500 mil ou 400 mil. E foi diante disso que eu tive a segurança de que a República Nova não se distinguia muito da República Velha. Quando tinha a mesma defasagem, porque neste ano, de 1º de maio do ano passado ao 1º de maio deste ano, a inflação já elevaram os preços de muito mais do que de 100%. Os preços todos subiram neste período. É isso, sem dúvida alguma, esse é o primeiro sintoma do que é a sociedade capitalista aqui em nosso país. A lei da concentração do capital se verifica de uma forma quase que evidente para os mais atrasados, para os mais ignorantes. A lei de Marx, no 7º capítulo do 1º tomo do capital, nos informa que, à medida que o capitalismo se desenvolve, a riqueza se acumula nas mãos de uma minoria cada vez menor e a miséria para massas cada vez maiores. Hoje já não é apenas a classe operária que sofre com essa concentração do capital, são as camadas médias, com esse aumento absurdo dos aluguéis de casa. Ainda agora, os sócios, os associados ao Banco Nacional de Habitação no próximo mês de julho, terão um aumento de 242,6%. E muitos não podem, de forma, a maioria não está em condições absolutamente de pagar contratos com aluguéis de casa com aumento dessa proporção. a pequena burguesia hoje, as famílias pequenas burguesas estão abandonando os lares para viverem duas, três, quatro famílias juntas, porque não podem cada uma delas isoladamente pagar o aluguel de casa. A distribuição da renda em nosso país também é uma das mais injustas, talvez, no mundo inteiro. confirmando justamente a lei da concentração do capital de marcas. Se tomamos os recenseamentos de 60, 70 e 80 e examinamos a parcela da renda que recebem aqueles que representam os 10% mais ricos em nosso país, teremos uma curva ascendente em que a apropriação da renda por esses 10% é cada dia maior. É de recenseamento em recenseamento aumenta. Alguns dados assim de memória que eu não posso dar com exatidão de 12% da renda nacional os 10% mais ricos hoje absorvem muito mais. Dados que eu conheço eu posso afirmar simplesmente 20%. Embora o senhor Helio Jaguaribe em livros e artigos diga que eles já absorvem mais de 50% da renda. Enquanto que os 50% mais pobres se examinarmos a parcela da renda que recebem 50% mais pobres não os 10% os 10% são os mais ricos os 50% mais pobres recebem apenas ou participam da renda nacional segundo uma linha descendente de 18% de 18% hoje já chegam de 80% recentemente de 80% a 11% essa é a realidade do desenvolvimento do capitalismo em nosso país. Eu vou observar o ilustre orador que ainda lhe restam dois minutos nesta fase. Maneira que isso é que mostra a realidade do capitalismo brasileiro. Além disso uma série de grandes problemas que enfrentamos há muitos e há muitos anos e que aí até hoje não estão resolvidos. Então o capitalismo distribui o dinheiro do povo de uma maneira bastante estranha. Não há dinheiro para resolver os problemas mais importantes da nação como o problema da terra o problema da instrução pública o problema da saúde pública que se torna cada vez mais grave isso. Por quê? É o armamento são as forças armadas a polícia a burocracia as mordomias que absorvem a parte do gigante a parte decisiva do orçamento e para a instrução pública 2% para a saúde pública e menos igual ou menos do que isso. Só existe até hoje na América Latina um país que resolveu esses grandes problemas tanto o problema da terra como o problema da instrução pública como o problema da saúde pública. Cito da saúde pública porque é aquele por qual eu posso dar um número confirmado ainda há poucos dias pelo economista Betting que veio de Cuba é que em Cuba a mortalidade infantil já está reduzida a 15 em mil crianças que nascem vivas apenas 15 morrem antes de completar o primeiro ano de vida enquanto que aqui no Brasil na capital de São Paulo é de cerca de 100% muito obrigado eu passo a palavra agora ao ilustre senador Roberto por 12 minutos permitindo-me sua excelência que aos 10 eu lhe chame a atenção para seu benefício senhor presidente caro senador Luiz Carlos Prestes senhores jurados meus caros telespectadores tudo me separa do senador Luiz Carlos Prestes mas uma coisa nos une a firmeza de nossas convicções nem ele nem eu sacrificamos coerência de princípios quer para assaltar o poder quer para agradar aos poderosos ele foi sempre de uma coerência obstinada e eu fui sempre como dizia meu amigo Nelson Rodrigues um idiota da objetividade mas talvez até eu tenha tido um pouco mais de versatilidade em minha juventude também fui socialista acreditava no poder do estado para reformar o mundo se não criá-lo de novo e cheguei mesmo em vista do meu ímpeto nas nações unidas ímpeto crítico contra as nações líderes cheguei a ser chamado pelo ilustre ministro Oswaldo Arendi comunista verifiquei logo entretanto que é uma ilusão pensar que o socialismo reforma o mundo torna apenas o mundo mais autoritário o mercado tem mais informações do que o governo erra menos do que o governo e se autocorrige mais e além disso o mercado é uma verdadeira forma de democracia econômica equivalente ao voto da vida política na realidade o mercado é uma democracia permanente em que cada cidadão vota diariamente quando na vida política ele vota raramente por isso acreditei passei a acreditar nos valores liberais valores liberais associados à ideia do capitalismo que é um nome que gera confusões quando se fala em capitalismo habitualmente se tem impressão de que se está acentuando a predominância da remuneração do capitalista ora a história da evolução ocidental revela que o que tem realmente crescido como participação na renda nacional é a renda dos assalaiados se tomarmos a grande potência capitalista dos Estados Unidos tomemos um ano como 1940 os salários representavam 63% da renda nacional e em 55 já representavam 68% já a fatia de remuneração de dividendos aluguéis e juros havia declinado no mesmo período de 14 para 9% não é portanto o tamanho das fatias de remuneração que define o capitalismo é o uso de processos capitalistas de produção quer dizer a utilização de máquinas e de equipamentos através de um processo indireto mas como disse eu evoluí de uma posição socialista para uma posição de capitalismo liberal sem acreditar em isso eu concordo o fiscal express que exista realmente o capitalismo no Brasil nossa diferença é ele critica um capitalismo que a meu ver não existe no Brasil no máximo teremos um embrião de capitalismo na realidade temos é um cripto socialismo um socialismo precoce de vez que mesmo pela definição padrão de socialismo propriedade dos meios de produção verifica-se que o governo hoje tem uma fatia enorme dos bens de produção ele absorve 70% da poupança restituindo a verdade um pouco ao setor privado mas absorvendo aí em sua maioria ele responde por cerca de 60% dos novos investimentos e a participação do governo no despenho público é cerca de metade do despenho nacional é cerca de metade nós somos um país apenas nominalmente capitalista naquelas áreas onde o capitalismo funcionou um pouco melhor centro-sul do Brasil particularmente a região de São Paulo Paraná para o sul nós realmente conseguimos um avanço significativo do padrão de vida afinal de contas a renda por habitante em São Paulo é de 4 mil dólares por habitante hoje isto é uma renda equivalente a da Espanha e é dois terços da renda de uma Itália que já é um país inserido na civilização industrial não se pratica no Brasil o verdadeiro capitalismo privado pratica-se no Brasil um semicapitalismo de Estado com a tirania política e a economia em ineficiência econômica daí resultam mas essa questão de padrão de vida distribuição de renda não tem fundamentalmente muito a ver com a escolha do sistema econômico há países socialistas profundamente pobres tomemos o caso da Ásia e tomemos o mesmo coeficiente racial tomemos a raça chinesa a raça cínica comparemos a China continental que agora felizmente está virando um pouco capitalista e com isto acelerando seu crescimento e melhorando seu padrão de vida tomemos a China continental os chineses Han da China continental e comparemos com os chineses Han de Taiwan a China continental comunista tem exatamente um décimo da renda por habitante da China capitalista que é Taiwan um vigésimo da renda de Singapura também povoada em cerca de 70% por chineses Han do mesmo estofo cultural então o capitalismo produziu uma renda muito maior e nem se pode dizer que tenha sido mal distribuída na realidade os coeficientes de distribuição de renda em Taiwan de Singapura e um pouco abaixo da Coreia a distribuição de renda é um pouco pior são comparáveis aos da Suécia a distância entre a remuneração mais alta o quarto quartil e quartil mais baixa de 4 para 1 que é uma distribuição de renda perfeitamente aceitável provavelmente melhor do que a existente na União Soviética onde grande parte dos privilégios afluem não para o proletariado porque aquilo nunca foi uma ditadura do proletariado e sim para a nomenclatura pois que é uma ditadura do partido com excepcionais privilégios para a nomenclatura o Brasil tem vastos problemas um dos grandes problemas é exatamente não praticar o capitalismo em sua forma ocidental pratica um capitalismo de Estado o que tem feito o Estado meus senhores? o Estado simplesmente abandonou sua função de provedor social para se tornar um Estado industrial quer fazer petroquímica quer ter fábrica de computadores mete-se na indústria pesada sem primeiro indagar se seria melhor e mais eficiente a ação privada nesses campos e não faz aquilo que só o governo pode fazer que é curar a malária em Mato Grosso eu na campanha tinha medo de fazer campanha no Nortão de Mato Grosso porque às 6 horas da tarde vinha os mosquitos agora temos febre amarela a carência de hospitais o governo tem investido relativamente pouco em educação sanitária e higiene preventiva por quê? porque o capitalismo impede? não o Banco Mundial que é uma entidade capitalista viva recomendando que o governo abandone essas aventuras industriais ineficientes e passe a trabalhar naquelas áreas que são áreas governamentais que não podem ser trabalhadas pela iniciativa privada não meus senhores os pecados de desigualdade de renda de ineficiência produtiva do Brasil não são pecados capitalistas são violações da posição capitalista de que o governo se deve concentrar na sua função de provedor industrial apenas subsidiariamente ele pode se tornar um agente industrial mas meu caro senador comparemos zonas de contraste onde é possível verificar-se a eficiência dos dois sistemas quase que taquilmente e certamente visualmente Coreia do Sul e Coreia do Norte não há comparação em termos de eficiência econômica de padrão de vida de bem-estar social de satisfação social e até mesmo liberdade política enquanto Coreia do Sul seja um estado autoritário ou é menos do que Coreia do Norte claramente é Coreia do Sul a mesma raça mais pobre em recursos naturais porque os recursos naturais estão no norte avançou muito mais a Coreia do Sul avançou muito mais do que a Coreia do Norte é hoje um país que exporta mais que o Brasil e que partindo de um nível de renda miserável em breve se ombreará com o Brasil enquanto Taiwan partindo de um nível de renda muito inferior ao do Brasil quando estive lá em 1964 era uma miserável favela hoje tem 3 mil dólares por habitante a 30% a mais do que o Brasil coisa que parecia incrível comparemos a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental um socialista outro capitalista quem é que está financiando a Alemanha Oriental é a Alemanha Ocidental onde há melhores condições de vida é na Alemanha Ocidental para onde querem fugir as pessoas para a Alemanha Ocidental ninguém foge para a Alemanha Oriental a rigor um grande critério para se julgar da capacidade dos sistemas de produzir satisfação econômica e satisfação social é perguntar qual é o problema básico do país é impedir que os imigrantes venham entrem no país ou é impedir que os seus habitantes saiam meus senhores o problema do mundo ocidental o problema dos Estados Unidos o problema da França o problema da Inglaterra é impedir que imigrantes venham mesmo dos países socialistas ao passo que o problema dos países socialistas é precisamente o contrário se lá existe satisfação social se o sistema é satisfatório por que existe Muro de Berlim por que existe o complexo por que existe o grande aparato policial de fronteiras que impede que os cidadãos cidadãos saiam um pouco de sua terra para respirar meus senhores é uma total ilusão pensar que o socialismo é capaz de dar satisfação social perguntemos a um brasileiro aqui sofredor e miserável se ele gostaria de viver no Vietnãm na União Soviética ou na Romênia ou na Polônia não gostaria não ele ouve falar que na Romênia que na Polônia os sindicatos são proibidos os sindicatos não podem ser fazer greves os líderes sindicatos são botados na cadeia e se fossem para lá voltariam logo para sofrer da nossa angústia de proto-capitalistas esse malvado capitalismo embrionário de que só nos salvaremos quando deixamos de ter um capitalismo deixamos de ter um capitalismo do Estado para termos afinal um capitalismo liberal esse sim capaz de prover três coisas eficiência econômica satisfação social e meus caros amigos liberdade política o homem é um animal político e a mais antiga e a mais cruel das fomes talvez maior que a fome física é a fome de liberdade isso é que se encontra nos regimes capitalistas do ocidente embora a intervenção quando o senador Roberto Campos seja bastante provocadora de uma resposta sobre o que é o socialismo eu não pretendo entrar nesse terreno eu me preocupo mais com o Brasil eu me preocupo mais com a realidade aqui em nosso continente mesmo porque conheço alguma coisa eu não sei o grau de conhecimento que tem o senhor Roberto Campos da situação na União Soviética da situação na Coreia eu nunca vi nunca estive na Coreia mas eu também não conheço o que se passa na Coreia agora sei que ele se guia muito pelo que diz a imprensa aos meios de comunicação em nosso país que transcrevem sem nenhum espírito crítico todas as informações das agências internacionais particularmente as agências norte-americanas que combatem que estava uma luta séria contra os países socialistas naturalmente as empresas capitalistas todas elas travam uma luta contra o socialismo o que me admira na intervenção do ilustre senador é o conceito que tem de capitalismo o que é o capitalismo afinal é uma formação econômica ou social se o Brasil não é um país capitalista qual é a outra formação econômica ou social a que já atingiu é ainda escravagista porque as formações econômicas sociais na ciência histórica são o comunismo primitivo substituído mais tarde pelo escravagismo o feudalismo e afinal chegamos ao capitalismo e o capitalismo leva inesoravelmente ao socialismo é uma fatalidade histórica devida propriamente justamente devido a lei da concentração do capital que como eu disse a miséria das massas é cada vez maior e a riqueza se acumula cada vez mais nas mãos de uma minoria o capitalismo brasileiro já atingiu a etapa particularmente com o movimento militar reacionário de 64 de capitalismo monopolista de estados mas é capitalismo o trabalho é assalariado e a riqueza se acumula nas mãos dos monopólios nós comunistas já cometemos sérios erros justamente pelo desconhecimento da realidade brasileira em 1945 nós comunistas afirmávamos que enquanto não fosse acabado liquidado o latifúndio e terminada a dominação imperialista que o capitalismo não se desenvolveria no Brasil isso nos levou a cometer erros ainda cada vez maiores porque era uma compreensão completamente falsa da realidade brasileira naquela época os sociólogos brasileiros ainda não haviam examinado suficientemente essa realidade eu como universitário o que havia de melhor na literatura social sociológica brasileira eu havia lido eu conhecia a obra de Euclides Acuia a obra de Alberto Torres a obra de Oliveira Viana porque os novos sociólogos apareceram particularmente na década de 50 um deles talvez um dos mais ilustres o senhor Florestan Fernandes ele é de opinião de que o Brasil já desde do fim do século passado é um país capitalista a escravidão negra durou até 88 mas desde que o Brasil conquistou a independência política no princípio do século passado o capitalismo começou a se desenvolver no país não era ainda a formação econômica social dominante porque ao lado continuou a escravidão negra mas à medida que o capitalismo que a escravidão negra tendia a morrer a desaparecer particularmente depois que cessou o tráfego nos meados do século passado o capitalismo se desenvolvia e eu não conheço nenhuma outra formação econômica social que não sejam essas o escravagismo o feudalismo o capitalismo e o socialismo inventa-se uma outra o Brasil é um país capitalista e foi justamente porque não conhecíamos essa realidade como ainda hoje não conhecemos porque ainda não há uma análise científica da realidade brasileira há contribuições importantes como particularmente de Florestan Fernandes de Fernando Henrique Cardoso do próprio Celso Furtado que é um economista burguês mas que trouxe contribuições valiosas para análise da realidade brasileira o Brasil não é um país capitalista negar isso me parece bastante bastante difícil e a lei da concentração do capital nesse país capitalista está se verificando quase que para os cegos só não não vê que essa lei está se aplicando aqui no Brasil desde a questão do milagre econômico de 68 a 73 e mesmo posteriormente a isso com o desenvolvimento relativamente acelerado da economia da economia brasileira agora quanto ao socialismo aqui na América Latina o que há é Cuba socialista já já construiu a sociedade socialista nesse sentido como o acesso a Cuba é mais fácil do que a União Soviética a própria imprensa brasileira os meios de comunicação atacam criticam menos Cuba do que a União Soviética e outros países socialistas porque milhares de cidadãos brasileiros já visitaram Cuba e já reconheceram o que é o socialismo em Cuba nós em 1975 nós comunistas da América Latina todos os partidos comunistas da América Latina nos reunimos em Havana procuramos examinar a realidade latino-americana e chegamos à seguinte conclusão o capitalismo já não resolve nenhum grande problema em nossos países nem o problema da terra nem o problema da fome nem o problema da instrução nem o problema da saúde pública nenhum deles ele mais pode resolver é necessário uma outra formação econômico-social e é um homem que é um líder operário de talento mas que não tem ainda não chegou ainda a ideologia do proletariado o Luiz Inácio Lula da Silva depois de dirigir três greves econômicas em 78 79 e 80 afirmava ele é possível até que já tenha esquecido essa afirmação porque passou a ser um líder político está envolvido nessa politicagem já mas como líder operário como líder sindical ele afirmou naquela época com tanto quanto desanimado depois de dirigir três greves econômicas não basta aumentar salário dizia ele é necessário é mudar o regime quer dizer é isso que é a realidade chegar a um outro regime Cuba resolveu esses problemas a que eu me referi o problema da terra foi resolvido logo nos primeiros anos após a revolução que levou o senhor João Kennedy o democrata João Kennedy a cometer o erro político que cometeu pensando matar Cuba matar o povo cubano suspendendo fornecimentos de petróleo a Cuba porque Cuba é uma pequena ilha que não possui nenhum combustível nem petróleo nem carvão nem quedas d'água nem mesmo florestas ou matas Cuba dependia do petróleo para fazer funcionar as suas usinas de açúcar e foi cortado Cuba teve que receber petróleo de outra parte procurar a União Soviética como ainda agora o presidente da Nicarágua diante das ameaças do senhor Reagan com essa perversidade de pretender matar de fome o povo nicaragüense com o boicote do comércio com os Estados Unidos que era o maior mercado para a Nicarágua foi a Moscou para pedir socorro para ver como pode ser ajudado e teve ajuda imediata já os jornais mesmo as agências americanas mesmo afirmam que a União Soviética já forneceu um crédito de 500 milhões de dólares aos sandinistas da direção sandinista da Nicarágua mas se Cuba resolveu esse problema da terra mesmo tendo que resistir a essa resposta do senhor Kennedy resolveu em 15 anos outros problemas dos mais sérios que foi o problema da instrução pública para o povo cubano já no primeiro ano após a revolução o analfabetismo foi eliminado e as outras chagas do capitalismo em Cuba que eram a prostituição porque a mulher cubana era prostituta para os turistas americanos a outra chaga era mendicância porque o operário cortador de cano em Cuba recebia salário durante 4, 5 meses e o resto do ano não tinha salário ia pedir esbola me permitam observar que tem mais 2 minutos ia perder ia pedir esbola no aeroporto aos turistas americanos essa era a realidade de Cuba resolveu também o problema da instrução e o problema da ação de pública eu vou me limitar a saúde pública porque é sabido o que é essa mortalidade da infância em nosso país mesmo na capital de São Paulo o maior centro industrial da América Latina de mil crianças que nascem vivas pelo menos em 79 no ano de 79 que é o último número que eu conheço porque depois não fiz outras investigações 97 crianças em Recife vai a 250 no Ceará vai a 300 essa é a mortalidade infantil no Brasil em Cuba essa mortalidade está reduzida em 1980 a 15 em mil de mil crianças morriam apenas 15 e o senhor Joemil Berti agora vindo de Cuba diz que esse número já está reduzido a 14 que ele entende portanto a diminuir e quanto a instrução pública toda criança entre 7 e 14 anos está na escola curso de 9 anos que se encontra uma criança de 7, 14 anos vendendo jornais ou engraxando sapatos como aqui no Brasil e em outros países da América Latina entendido terminou o tempo exatamente continuando a sua exposição o eminente senador Roberto Campos tem novamente 12 minutos me permitindo que eu o previno aos 10 de que faltarão dois senhor presidente eu compreendo a dificuldade do senador Luiz Carlos Prestes em determinar se o Brasil é um país capitalista ou não simplesmente porque o capitalismo não é um dogma como o socialismo é um processo há várias formas de capitalismo em constante mutação e essa é uma das vantagens do sistema pode absorver enormes variantes inclusive variantes socialistas poder-se conceber em qualquer país socialista o espetáculo de um presidente capitalista Valeriy Giscard de Estão transferindo o poder a um presidente socialista que se propunha a implantar o socialismo tarefa aliás na qual fracassou e provavelmente encontrará um insucesso eleitoral pode-se imaginar Gorbachev na União Soviética transferindo o poder a um candidato vitorioso em eleições democráticas e que quisesse implantar um sistema econômico diferente um capitalismo moderado digamos inconcebível a beleza do capitalismo é precisamente não ser um dogma não é rígido muda no curso do tempo absorve valores culturais diferentes o Brasil será no máximo um proto-capitalismo quer dizer um capitalismo embrionário não chegou a se desenvolver como um país capitalista exceto em poucas áreas do território nacional e nessas áreas subiu o padrão de vida aumentaram a produção e a produtividade sem dúvida não sou tão fatalista como o nobre senador ao predizer que ao socialismo ao capitalismo se seguiria o socialismo essa lei do determinismo histórico foi uma das grandes falhas da profecia marxista a rigor o profetismo marxista está desmoralizado Marx fez três grandes profecias todas as três falhas primeiro que haveria uma tendência inevitável de proletarização proletarização ora o que houve foi uma contínua acessão das classes proletárias à situação de classe média não houve uma proletarização da classe média houve um aburguesamento da classe proletária segunda profecia repetida agora pelo novo senador é da explosão do capitalismo mas hoje os analistas econômicos concluem que se há perigo de explosão econômica é muito mais dos países socialistas que estão com baixa produtividade retardados na corrida tecnológica e que são aliás humildes mutuários dos países capitalistas estão recebendo empréstimos estão altamente endividados ultimamente se disciplinaram um pouco mas são devedores o sistema socialista portanto não foi capaz de prover um ritmo constante e estável de desenvolvimento econômico a união soviética é hoje o grande ladrão mundial de tecnologia Zurique para roubar tecnologia porque não conseguiu acompanhar o passo tecnológico a china está agora muito mais realista entendendo que pode absorver capitais e que o meio estrangeiro sem prejuízo de sua soberania e que o meio de acelerar seu desenvolvimento tecnológico é exatamente fazendo associações com empresas capitalistas como aliás o estão fazendo países outros que a união soviética a polônia a hungria a iugoslávia e assim por diante a terceira profecia falha e esta grave de marx foi que com a criação da sociedade sem classes supostamente feneceria o estado desaparecido o conflito de classes dos países socialistas feneceria a mão opressiva do estado meus senhores nunca o estado foi tão opressor tão tirânico tão despótico como nos países socialistas que não admitem liberdade de viagem onde ninguém pode escolher a sua profissão onde operar não pode escolher o lugar onde trabalha onde não pode fazer greve o estado opressor não é uma figura dos regimes capitalistas nesses os governos capitalistas caem às vezes e são substituídos por partidos de orientação socialista como sucedeu na França sucedeu já no passado na Inglaterra houve agora uma reação conservadora como sucedeu na Alemanha onde várias vezes se alternaram o partido cristão democrático de tendência socialista e o partido social democrático que é de tendência socialista na Itália nós assistimos agora ao fenômeno de um país capitalista onde o maior partido é um partido capitalista de democracia cristã governado por quem? por um socialista se tinha um caso da cortina de ferro onde isso poderia existir mas voltemos ao caso de Cuba sem dúvida nenhuma Cuba conseguiu aquilo que Churchill chamava uma distribuição equitativa da miséria Churchill distinguia entre capitalismo e socialismo dizia ele o capitalismo distribui injustamente a riqueza socialismo distribui equitativamente a pobreza o que Cuba está fazendo é uma distribuição equitativa da pobreza fez uma obra social importante de saúde de educação primária mas Cuba ao início do processo era um dos países de mais elevada renda por habitante da América Latina com terras fertilíssimas dependia pouquíssimo de importação de alimentos hoje Cuba após 25 anos de revolução que é Cuba é um país totalmente dependente da monocultura do açúcar ainda representa 90, 92% da produção agrícola Cuba com terras fertilíssimas ao invés de ser exportador de alimentos que é Cuba gasta gasta 25% da receita de suas exportações para importar alimentos o Brasil que não é um modelo de produtividade agrícola gasta apenas 5% da sua renda de exportações para produzir alimentos ou para importar alimentos quer dizer lembro-me da conferência de Punta de Leste em 1961 quando ouvi de Che Guevara afirmações do seguinte tipo em 10 anos Cuba será o maior produtor de aço da América Latina e o maior produtor de níquel senhor não é uma coisa nem outra é ainda uma melancólica monocultura e um país que visivelmente se empobreceu e um país que perdeu 10% da sua população imagine se fosse esse paraíso terrestre que nos indica o senador fugiriam os cubanos de canoa para Miami e para outras áreas do Caribe não, não fugiriam ficariam nesse paraíso terrestre onde tem tudo educação saneamento na realidade Cuba não fez outra coisa se não distribuir equitativamente a pobreza é o mérito é o mérito é melhor ter uma pobreza igualmente distribuída do que ter desigualmente distribuída mas é muito melhor ter também riqueza a distribuir é isso que os países socialistas não têm assegurado contemplemos a agricultura Marx diz de certa feita que a vida rural era uma cretinice falou na cretinice da vida rural que crueldade e houve uma vingança a vingança dos camponeses praticamente nenhum país socialista conseguiu êxito na agricultura a Rússia continua sendo apesar de suas terras férteis e suas longas extensões aráveis o maior importador de alimentos do mundo importa 20% do comércio mundial de alimentos 46 milhões de toneladas de grãos os países da cortina de ferro que lograram melhorar as condições de vida rural e tornar a agricultura mais atrente foram precisamente aqueles que liberalizaram sua agricultura e que introduziram incentivos de mercado na agricultura Hungria é um caso o outro caso é a China que recentemente conseguiu um enorme surto de produção agrícola conseguiu resolver o seu crônico problema de fome como? socializando e coletivizando mais a agricultura através das comunas ao contrário abandonando as comunas e permitindo um grau razoável de privatização na agricultura privatização disfarçada sob o nome de aluguel de terras é na realidade uma propriedade a longo prazo disfarçado sob a denominação de aluguel e com permissão para a venda de boa parte do produto nos mercados livres conseguiu reduzir conseguiu resolver o seu problema agrícola mais do que o Brasil o tem conseguido consideramos o Vietnã era um exportador líquido de alimentos hoje um dos maiores importadores do mundo onde está o bem estar social se uma civilização de base inteiramente agrária muito pouca indústria não consegue sequer alimentar sua população e não adianta melhorar apenas alguns itens do pacote familiar educação saúde fosse assim nós não teríamos tido o espetáculo de vietnamitas afogando-se no Golfo de Tonkin desesperadamente a procura de outras situações mais favoráveis em países capitalistas o problema latino-americano é triste trata-se de uma área bem dotada de recursos naturais que infelizmente não conseguiu aproveitá-los em benefício do povo de forma satisfatória se não em interregnos discretos por que isso? fatores culturais talvez sabemos que a herança portuguesa e espanhol não foi uma herança capitalista é muito mais uma herança mercantilista em segundo lugar esses países não controlaram o crescimento da população como fazem aliás os países da cortina de ferro como está fazendo a Ásia terceiro esses países se entregaram a sonhos socialistas e coletivizantes fazendo com que o governo abandonasse suas funções mais básicas de correção da pobreza absoluta para se tornar um ineficiente investidor industrial este é o problema da América Latina insuficiente capitalismo não excessivo capitalismo agora acabemos com esse romantismo de Cuba quem examina a estatística de produção agrícola de Cuba chega à conclusão que foi um grande desastre agrícola e não houve de maneira nenhuma diversificação que se esperava não houve industrialização hoje ainda é total a dependência do açúcar importado e a rigor a Cuba é um melancólico cliente da União Soviética que ele tem que fornecer petróleo abaixo do custo e comprar açúcar acima do custo para manter o país flutuando triste triste colossal miserável dependência senhores expositores senhores jurados senhores telespectadores nós vamos fazer por hoje e e a a a